Eita Eu tenho que pagar o dinheiro Isso aqui já era né Olha Saiu Eita uma de 5 reais Tá gente Vou ajudar muito ela Tá gente Vamos lá Pra ver quanto eu consegui Olha isso aqui já era né gente Já era 5 10 Opa 15 20 25 Opa Já é um rio de carne ó 30 Aqui tem 30 reais Agora essas aqui 35 40 40 45 50 Oba 50 reais 55 60 60 65 70 75 80 Me ajuda aí gente Às vezes eu erro 85 Será meu Deus 90 90 95 100 105 110 115 120 120 125 120 125 135 140 Com mais 2 142 reais Vamos conferir Vamos conferir Vamos conferir 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 120 130 142 Nesse cofrinho aqui Juntado E a minha próxima meta é essa aqui de 50 centavos Aí eu vou arrumar outro cofrinho para continuar a de 1 real Isso aqui eu vou trocar no supermercado hoje Eu vou pegar o dinheiro em papel e colocar na minha conta bancária Tá gente Tchau gente Obrigado meus amores Cria um cofrinho desse também Olha Olha Eiva Gente É muita grana gente Olha Olha gente É muita grana Veja só Olha gente É dinheiro demais gente Será que vai dar para comprar a cama? E uma conta para minha mãe? Gente Do céu Espero que sim Gente Oba Essa é uma verdadeira economia caseira Veja vocês aí ó Uhuuu Vamos papá Olha gente Eiba Opa Opa Esvaziou Agora quero fazer uma pergunta para vocês gente Você já pensou na sua aposentadoria? Não Tá na hora de você guardar um dinheiro e pensar na sua aposentadoria quando chegar a uma velhice né? Olha só Quanta economia caseira gente Olha POP POP Não gasta dinheiro tudo POP Gente Uma coisa é certa Gaste menos do que ganha Se você gastar Se você ganha mil gaste quinhentos Olha só que beleza Olha só Olha só Quanta economia caseira Eu consigo economizar aqui E aqui é só de comissão viu? Olha Faça você também POP Pense no seu futuro Setúru